Na semana da final Aí, quando eu fui dar mordida no lanche aí Do meu lado, esse garoto Tamanho de lanche, hein? Eu tô sem graça, pô, com uma dozão, pô Tinha carteira sentada, não tinha nada Aí eu olhei assim, Jair Pereira falou assim Eu não gosto de usar essa palavra, vou fazer um pacto com você Se eu te colocar pra jogar na final Você vai te sentir medo? Eu nasci de criado na periferia Na favela, vendo tudo o que acontecia de ruim Naquele local E nunca senti medo Falei, não, medo não Você pode me colocar, então eu vou fazer um pacto com você Você não vai treinar no time titular E tal Vou te colocar no time reserva e tal E você vai jogar Só que você não fala pra ninguém Aí eu, ótimo Fiquei meio assim, será que é verdade mesmo? E tal E o Wilson Mano Era um cara Que era o Coringa Do time Eu só jogava de centroavante, fazia gol E não falei pra ninguém O Jair Pereira falou assim Você não fala nem pra tua mãe E eu vinha, só contar essa história Eu vinha dentro do busão E eu ia pro Parque São Jorge Dentro do ônibus Escutando aquele radião E os caras no ônibus Cobradou, os caras já me conheciam Você vai passar de novo por baixo Você vai descer por trás Não sei o que Escutando rádio, música Já pensou se você entrasse na final Fizesse o gol e tal E coçava a garganta Aaaaaaah Eu falo Ui, mas não dá né cara Só tem cover Eu jogava muito E eu, cara Quietinho Vamos pra Campinas Chegou dentro do bestiário O Jair Pereira, ó Sentam todo mundo aí Colocou o quadro Ó, vai jogar Ronaldo Giovanelli Edson Abogano Marcelo Dugian D-News Guida Márcio Bittencourt Everton João Paulo E são, se não me enganem Acho que tem Paulinho Carioca Viola Quando ele falou viola O informando ficou Era alemãozão, né Todo vermelho Aaaaaah Não, tá errado Isso aqui Começou Boa, surtou né E eu, cara Poxa, eu tava praticamente Chegando no profissional E naquele tempo Naquela época Nós Que era da base A gente tinha um grande respeito Né Pelos profissionais Olha lá Uma hierarquia A gente tinha Maior respeito E eu quieto assim Assustado com aquilo ali E tal E aí O senhor manda Não, quem vai jogar Só eu Porque não sei o que E aí Aí o Jair Pereira Ficou assim E aí Quem manda aqui Sou eu Vai jogar o garoto Se você não quiser ficar aqui A porta tá ali Você pode ir embora Aí o Márcio Subtenculei Mas o que eu falo Professor Eu cedo a minha vaga Aí o Jair falou Não tem isso aqui Não, isso aqui não é vaga não Vai jogar o time Que eu dei aqui E aí o Somano foi Se recompondo Se recompondo E você vê como que é O homem lá em cima E aí Quem chutou a bola E o Somano É isso É isso É isso É isso É isso